Geralmente eu te vejo que cada minha filha é recém-nascida, aí é rotina, todo mês nós estamos aqui, muito bom, bem pertinho, muito excelente, não tenho o que reclamar, graças a Deus, até hoje, então é um benefício que trouxeram para a gente, que é bom para nós todos, porque por exemplo, nós chegamos aqui agora, tem 10 minutos, e já fomos atendidos, graças a Deus, agora estamos já, minha esposa está lá dentro com ela, já marcando outros, outra consulta já para a próxima vez, eu tenho uma filha, tem 4 meses, muito linda, graças a Deus, e é isso, estou muito feliz.